Opa, tudo bem? Eu sou o Hakai e seja bem-vindo a mais um vídeo. O seguinte, rapaziada, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como deixar a água do seu jogo em 8K, rapaziada. Rapaziada, esse aqui é um vídeo para aquelas pessoas que gostam de mods de realismo no seu jogo, rapaziada. Bom, eu gosto bastante, só que meu PC me deixa um pouco limitado enquanto é isso, rapaziada. Mas para aquelas pessoas que gostam, né, eu resolvi estar trazendo um vídeo sobre isso, rapaziada. Então, mano, isso vai deixar a água do seu jogo muito mais bonita. E, bom, rapaziada, espero que vocês gostem do vídeo, né, deixa o like aí para fortalecer, se inscreve no canal, se possível. Também me segue lá no Instagram, arroba, palutifelipe, lá eu sempre interajo com vocês. E também tem o meu server do Discord, que eu sempre deixo ali na descrição do vídeo, caso você queira acessar lá para a gente dar uma interagida, demorou? Então, sem mais enrolação, rapaziada, bora para o vídeo, mano. O seguinte, rapaziada, o primeiro passo para vocês fazerem aqui é entrar nesse link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Vocês clicam aqui em baixar, né. É meio que o padrão de todo vídeo tutorial que eu trago aqui para vocês, né. Aí ele vai começar a baixar aqui, né. E após ele terminar de baixar, você pode fechar o seu navegador. Aqui, rapaziada, já estou com o arquivo do mod. Agora vocês precisam clicar com o botão direito nele aqui e extrair aqui, rapaziada. Vai estar extraindo para a sua área de trabalho aqui. Pode dar delete no arquivo .zip aqui. Abre o arquivo do mod aqui, rapaziada. E clica em automatic e pegam esses dois arquivos aqui e jogam para a sua área de trabalho, rapaziada. Agora vocês já podem, né, deletar esse arquivo aqui que a gente não vai usar mais. E, rapaziada, para estar instalando o mod, vocês não estão necessitando do programa OpenFor, rapaziada. O download dele vai estar na descrição do vídeo. É algo realmente muito fácil de baixar, rapaziada. Aí vocês iniciam, né, aqui o OpenFor, rapaziada. Vamos aguardar ele aqui, ele iniciar. Ele iniciou, rapaziada. Vocês clicam aqui em Edit Mode e clica em Sim. Vem aqui em Tools, rapaziada. Aqui em Tools. Vem em Easy Manager e verifica se todos esses plugs aqui estão instalados, rapaziada. Se eles estiverem verdinhos é porque eles estão instalados, fechou? Então pode dar Close aqui. E agora, rapaziada, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar esse arquivo aqui, ó. 8K Water Testing e vai jogar ele aqui para dentro, rapaziada. Jogou, vai aparecer essa sabinha aqui para vocês, ó. Vocês vão clicar em Install. Caso você tenha a pasta mods, eu recomendo que você clique aqui para instalar nela, porque depois fica bem mais fácil de tirar, né. Mas eu vou instalar aqui no diretório raiz mesmo, né. Clica em Game Folder e clica em Install, rapaziada. Agora é só você esperar, rapaziada. Talvez pode demorar um pouco, mas ele já instala, rapaziada. Pronto, meu. Acabou de terminar a instalação aqui. Foi bem rápido. Agora você pode dar Close aqui, rapaziada. E caso você queira voltar para a água padrão do GTA, mano. Você clica aqui, ó. Clica não, né. Você arrasta esse arquivo aqui, ó. Vanilla Water aqui para dentro, rapaziada. E faz o mesmo processo, rapaziada. Install, seleciona o diretório. Como eu não quero, né. Quero jogar com a água em 8K. Eu vou deixar do jeito que está assim, rapaziada. Então, é isso, rapaziada. Agora eu vou entrar lá no jogo para mostrar para vocês como a água está bonita, mano. Já retorno. Rapaziada, se liga só na água desse mar, mano. Saca só, véi. Mano, essa água está muito bonita, rapaziada. Vocês não têm noção. Olha a espuma, mano, da água, véi. Está muito lindo esse jogo, rapaziada. Dá uma olhada, mano. Eu estou com aquele recheidinho de lei, né. Meu jogo está um pouco travando aqui, né. Mas fazer o quê, né. Para quem tem PC bom, vai rodar de boa, de boa com o mod, né. Vamos colocar uma noitezinha aqui, rapaziada. Vamos colocar uma noitezinha aqui, ó. Deixa eu ver se dá para enxergar alguma coisa aqui no mar. Olha isso, rapaziada. É muito bonito. Olha o reflexo que bate aqui na água, mano. Bom, e tem... É em toda a água do jogo, né, mano. Não é só no mar. É em toda a água realmente do jogo. Vamos colocar um outro clima aqui. Vamos colocar uma manhã. Seis horas da manhã aqui. Fica lindo demais o jogo, rapaziada. Olha o sol. Deixa eu ver aqui o que mais dá para a gente fazer. Vamos deixar... É... Deixar meio-dia e vamos colocar uma chuva aqui. Para ver como fica o mar com uma chuva aqui. Essa água é muito linda, rapaziada. Olha isso, mano. Eu acho que pela gravação vocês não conseguem ver o que eu estou vendo aqui, rapaziada. Tem a mesma visão que eu estou vendo aqui. Mas é muito lindo, manos. Vamos dar um rolê no mar aqui, rapaziada. Saca, só como eu falei, meu jogo está um pouco travando. Vamos dar uma mergulhadinha aqui, rapaziada. Vamos dar uma mergulhadinha lá para o fundo do mar, que a gente não viu. Colocar em primeira pessoa. Olha só os golfinhos, mano. Você é louco? Fica show de bola também, mano. Bom, rapaziada. Mais um vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí para fortalecer. Se inscreve no canal, se possível. E tamo junto. Valeu, falou, é nóis. E fui! E fui! E foi! Se inscreva no canal.